Nesse período de fim de ano, muitas pessoas correm em busca de atividades físicas para conseguirem os corpos perfeitos do verão. Essa época normalmente, tradicionalmente, é o período que vem a entrada e a enxurrada de alunos. A partir de outubro, na verdade, é o período que eles voltam para as academias. Mas há também uma segunda opção para aqueles que ainda estão receosos em voltar para dentro das academias. Exercício ao ar livre, exercícios em casa também, sempre com o profissional, você tiver a vontade. E aí, exercícios de baixo impacto para você fazer em casa ou em praças, sem muito salto, sem muita sobrecarga. O levantamento feito pela Frio Cruz mostrou que 60% dos brasileiros ficaram sedentários na pandemia. Com o retorno de algumas atividades, foi dada a largada pela busca do corpo perfeito em um curto prazo. Mas essa competição, ela se torna repleta de obstáculos perigosos que podem causar malefícios à saúde. O que você espera como resultado é o que vai fazer a diferença. Se você espera um corpo grande, musculoso, aquele que aparece o volume na televisão, esse demora um tempo maior para ser construído. É ao longo de anos, um ano pelo menos. Agora, se você quer um condicionamento físico, um emagrecimento que não seja tão abrupto, ou simplesmente começar alguma atividade física, sim, é possível você ter um resultado satisfatório. Como eu disse, é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Em média, a gente demora entre um a três meses para fazer uma adaptação muscular, tendine, articular. Isso é a média, para você não se machucar treinando. Há quem recorra até a dietas milagrosas e remédios para emagrecer. Tudo na esperança de conquistar um corpo esbelto rapidamente. Como a imunidade baixa muito, e agora a gente está falando muito do Covid, tem que ter muito cuidado com esses tipos de dietas, porque a imunidade vai abaixar, então corre o risco de contrair com mais facilidade o Covid e outras doenças também. Pode descompensar até mesmo a glicemia, comendo errado. Para evitar que esse tipo de situação aconteça e os resultados sejam vistos de forma natural, o ideal é buscar ajuda junto a profissionais da área. O ideal é uma reeducação alimentar durante o ano, eu sempre recomendo assim, mas claro, dá para a gente se basear agora nesse tempo curto com uma reeducação alimentar, fazendo uma dieta mais adequada. Então com frutas, verduras, legumes, laticínios com baixo teor de gordura, igual os desnatados, queijos brancos, carne magra, que a gente vai conseguir um resultado bacana, claro, incluindo uma atividade física também. O importante é começar. Então se o verão para você é um bom projeto, inicie uma mudança de vida com o projeto verão. Entre agora e o carnaval, que é entre final de fevereiro e início de março, dá aproximadamente cinco meses. Então é um bom motivo para você começar a mudar o seu corpo.